No mundo da advocacia, tem muitos advogados, muitos colegas, que conseguem falar com facilidade, desenvolver suas teses com uma oratória muito boa, e parece que é fácil fazer isso, né? Quando, na verdade, todo mundo tem um grande frio na barriga, todo mundo trava. E no mundo do júri popular, que é de onde eu venho, principalmente, você vai encontrar uma grande maioria de advogados que têm medo de fazer júri, que têm medo de se expor, de falar em público. E alguns dizem assim, ah, o júri é um grande teatro, uma grande interpretação, mas falam isso, às vezes, com uma intenção de até menosprezar o colega, a falar que o colega, na verdade, é um grande ator, um grande intérprete. Olha, eu olho para o lado bom dessa versão. Eu sinto que, no processo penal, realmente nós somos atores, né? Inclusive, o professor Alexandre de Moraes Rosa tem a obra onde ele aplica a teoria dos jogos ao processo penal, onde traz diversas possibilidades e tipos de ações que nós, como advogados e atores do processo penal, devemos tomar. Agora, ser um grande orador não é algo que nasce em você. Tem gente que diz que, ah, ele tem um dom da oratória e tal. Não, não é por aí. Isso você desenvolve. É uma arte, claro que é uma arte de falar em público, de se comunicar bem, mas você pode desenvolver. Os cursos de direito são deficitários. Eles não têm tempo de, dentro da disciplina do direito, nos ensinar a oratória. A prática jurídica, esses cinco anos, é muito pouco ali, né? Você tem que ir atrás e desenvolver isso por sua conta. Você tem que estudar. Um dos caminhos legais é, provavelmente, você fazer um curso de interpretação artística. Um curso pra ator, um curso de teatro. Vai te ajudar bastante a interpretar textos, né? Trazer o teu sentimento à flora com aquele texto. Porque na hora que você estiver defendendo, você vai precisar transmitir emoção. Você vai precisar acelerar a sua voz, a sua fala. Você vai precisar elevar o tom de voz em alguns momentos. E até mesmo diminuir ou ficar em silêncio. Você vai precisar ter controle dessas técnicas e saber utilizá-las. Então, vá atrás e se aprimorar. Lembre-se, você não nasce pronto pra isso. Você precisa treinar. Outro detalhe importante é que o advogado criminalista precisa ser sempre humilde perante os jurados. Você não tá num palanque. Você não é um político. Você não tá fazendo um discurso político. Você tá conversando com os jurados. Você está expondo a sua tese. Contando a história do seu cliente por um viés que lhe dá vantagem. Por um viés que mostra que o seu cliente é inocente. Ou se ele é culpado e assume isso com uma afeição que mostra que ele merece uma pena mais branda. Um apenamento mais brando. Então, lembre-se sempre disso. Humildade, serenidade e honestidade. Não minta para os jurados. Porque a mentira é horrível e é fácil de ser desmascarada. E um bom promotor pode te desmascarar. Você vai ficar desprestigiado e o resultado para o teu cliente vai ser péssimo. Vai ser péssimo. Então, esse é o primeiro passo. Lembre-se de treinar. Ir atrás de treinar a sua oratória. Construir um roteiro. Um texto que você vai interpretar. Nós vamos falar sobre isso nos próximos júris. Nos próximos vídeos aqui. Lembre-se de serem humildes. Falem para os jurados. Como se vocês fossem até professores. Lembre-se daqueles professores que vocês gostavam na sala de aula e se inspirem neles. Lembre-se de advogados que vocês gostavam de ouvir e se inspirem neles. Ok? Falem diretamente para os jurados. Não fiquem andando como se estivessem em um palanque. Parem na frente deles. Olhem nos olhos deles. Para que você possa criar um elo. Uma conexão com o jurado. Isso é muito importante. Seja sempre humilde, sereno e sincero. Perfeito? Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, clica no joinha. É um prazer grande estar com vocês tentando contribuir para a advocacia criminal. Forte abraço para todos. Tchau.